Terra Pecuária, oferecimento Adamis, melhor sol olho do dono, FV5 produtora, filmagem e fotografia do seu plantel. Olá, seja bem-vindo a mais um Terra Pecuária. Já deu pra ver que o programa está de cara nova, com cenário e vinhetas que foram pensados em você, nosso fiel telespectador. Espero que tenha gostado. E no programa de hoje você vai conferir. Os preparativos para o 15º Neloraço, uma edição comemorativa que promete mostrar a evolução padronizada na raça dos quatro promotores. E vamos conhecer a linda história da família de Eduardo Machado e da Fazenda Água Branca. Um projeto simples, com animais rústicos e precoces. Tem também o quadro Marcou Presença, em cobertura do sétimo leilão do Tonicão. É a genética de 29 anos do Nelore Floresta, fazendo sucesso na pista. E ainda a Nelore 42 na contagem regressiva, para mais um leilão de reprodutores. Cicero de Souza vai ofertar 100 touros melhoradores. Informações de ponta pra você que quer investir no seu plantel. Então se acomode, o Terra Pecuária está no ar. Iniciamos o programa de hoje falando de Neloraço. O leilão está chegando e em sua comemoração de 15 anos, irá apresentar os melhores animais da cabeceira de seus promotores. É com vocês, Aborges! Música Cinco amigos, quatro criatórios respeitados de Nelore e um leilão que é esperado anualmente. Estamos falando do Neloraço, que em setembro realiza sua 15ª edição. Uma data especial para os promotores do Nelore Água Amarela, Nelore Loma Verá, Nelore Cacheado e Irmãos Hipólito Nelore Paineira. Manter um leilão por 15 anos no mercado com o mesmo nível de qualidade genética não é fácil. Mas é isso que o Neloraço tem para trazer para a gente esse ano. Seu Humberto Legário, qual que é a história desse grupo? A gente está aqui com quatro marcas de peso na pecuária. O que a gente pode falar dessa história? Bom, na verdade o Neloraço nasceu no ano de 2000, numa reunião informal até de um grupo de neloristas, de produtores. E a gente fez o primeiro leilão em 2001. Era um grupo maior e que ao longo do tempo foi se ajustando. Nós tivemos um grande companheiro que participou conosco, que é o José Tavares do Couto Neto, que hoje se encontra no Acre. E depois, em seguida, quando ele nos deixou, que foi para o Acre, o Altair de Pado Amelo, que é um criador novo, mas que com um desempenho muito bom dentro do Nelore, se juntou a nós e até hoje estamos aqui com o grupo bem fortalecido e muito homogêneo. Ano passado, Humberto, o leilão de vocês, de acordo com a revista DBO, foi a segunda maior, melhor média do Brasil em vendas de reprodutores. Qual que é a sensação, o sentimento de vocês em ver o trabalho de vocês ser conhecido assim? Bom, na verdade a gente fica muito orgulhoso de ter essa notícia divulgada pela DBO, uma revista de grande circulação no país. Mas nós do grupo, na verdade, não buscamos recorde em coisa nenhuma. A gente quer fazer um bom leilão, um leilão que tenha credibilidade, um leilão sério e procurando a cada ano melhorar o nosso rebanho. O evento irá ofertar animais que passam por um alto crivo de seleção, como os da Fazenda Água Amarela de Humberto Olegário, que fica em Rochedo, com 31 anos de aperfeiçoamento genético. O neilão Água Amarela esse ano vai estar levando 15 animais, são animais todos com avaliação genética, todos eles provém da linhagem Arroio Sexto, então vou estar levando filhos do Gadaqui, Lomaverá, Ebumadia Arroio, Cajar Neloporã e o Gidar, que é um da linhagem também Arroio Sexto, e que é um touro que eu e meu companheiro Altair de Pada adquirimos do nosso grande amigo Chico Carvalho, e que a gente está apostando nos produtos dele, e esse ano o Nelore Agua Amarela vai levar três filhos dele, ou melhor, quatro filhos dele. Esses animais a gente vem buscando ao longo do tempo, fazer animais mais precoces, mais perto do chão, animais que têm um ganho de peso muito significativo, são touros que com certeza, para fazer o bezerro precoce, eles vão agregar muito, então é uma linhagem que agrada muito, e que a gente vem usando há mais de 20 anos, e eu acho que essa é a grande virtude. A preocupação do grupo é manter a qualidade e confiança dos compradores, por isso a peneira é muito fina na hora de escolher os animais que irão para a pista. Neto Carvalho, com seus 13 anos de Nelore Lomaverá, em Porto Murtinho, selecionou a dedo. Esse ano nós vamos trazer 15 animais na Estância Orce, e os animais são filhos do Gandiri, do Vento, do Galacadi e Janajur, do Arroio. Os garrotes são uns garrotes bem precoces, e com a parte racial bonita, bem definida. Animais criados a pasto, com características funcionais que agradam o produtor de carne vermelha. Na fazenda Cacheado, em Aquidauana, os animais impressionam, por seus 12 anos de evolução racial. Temos filhos do Edu Pati, do Arroio, filhos do Dark, do Cacheado, que é um touro crioulo nosso, um touro Leron e Janajur, que tem uma produção muito boa, e principalmente, seis filhos do Majavadi do Arroio. O Majavadi do Arroio é um touro de grande destaque de produção na nossa propriedade. É um touro meu, em parceria com o Humberto Olegário, um touro nosso, que está na BS Pecplan, em coleta de sêmen, e de uma produção muito homogênea e muito boa. São seis filhos em seis vacas diferentes, todos touros muito bem cobertos, muito bons de raça e de excelente pedigree. Para que você consiga implementar novas linhagens, você tem que ter uma base forte. E é isso que a Nelora Cacheado e todo o grupo Neloraço busca trazer. Uma base forte para um plantel com qualidade racial, com qualidade de carcaça, que atenda às suas necessidades do mercado. Reprodutores de linhagens consagradas na pecuária brasileira, que tornam todos os touros padronizados. Um exemplo é a Fazenda Paineira, em Camapuã, dos Irmãos Hipólito, um projeto que envolve toda a família há 22 anos. Estamos levando 14 animais da linhagem do gado do seu Chico, arroio sexto, do seu artêmio, da água tirada, né? Da brumada também tem alguma coisa, que eu acho que é a linhagem que mais agrada, tanto a nós como os compradores de touros que fazem o piseu de corte, né? Então estaremos levando três animais filhos do pajaru, estaremos levando filhos do edupati do arroio, alguns do gadabi do arroio, que é sangue do faidã. Então são animais que a gente visou a precocidade, cobrimento de carne, racial, circunferência escrotal. Então pensando em atender bem os nossos clientes do Neloraço, né? Que sempre nos prestigiaram e estão pagando bem por animais bem avaliados e animais que tanto agradam tanto a nós como a eles. Então o compromisso é grande. Então a gente está levando o que tem de melhor dos animais nascidos em 2013 no Nelora e Paineira. São 15 anos de um trabalho sério ao lado de parceiros leais, como a leiloeira Correia da Costa, agência BW3, a Dames Nutrição Animal e Cicred. A gente começa as comemorações na semana do leilão, dia 10 de setembro tem o quarto Neloraço Corte, já tem mais de mil cabeças registradas, cadastradas, né? Inclusive eu vou estender o convite a quem quiser ofertar qualquer tipo de gado, de preferência Nelora, e pode fazer inscrição na Correia da Costa, né? E no sábado, dia 12 de setembro, aí sim o 15º Neloraço de Reprodutores, né? Um evento muito importante para nós, uma data comemorativa, nós estamos muito empolgados, a torada está boa, bem parelha, né? Então todo mundo, como sempre, é a regra do leilão, trazer só a cabeceira dos seus plantéis, e é assim que nós estamos fazendo, né? Bem caprichado, pensando no cliente, pensando no comprador, né? Inclusive, quero estender aqui e agradecer muito aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores, o público que nos prestigiou desde o primeiro, nós temos clientes desde o primeiro Neloraço. A pessoa vem assiduamente todo ano, reservando essa data, adquirindo o produto da nossa marca, isso é muito importante para nós, a gente fica muito feliz. E aguardamos vocês lá, o meio-dia, dia 12 de setembro, 15º Neloraço. Eu tenho certeza que será uma data muito importante, que todo mundo vai fazer bons negócios. É o que nós estamos trabalhando para isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não sai daí. Você está assistindo... Terra Pecuária, é o programa onde a gente se vê. De volta, e agora vamos conhecer a Fazenda Água Branca, uma propriedade que carrega a história da família de Eduardo Machado. Roda o VT. Eu te convido agora a conhecer uma história de grande influência na expansão do Nelore no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Nós estamos na Fazenda Água Branca, em Campo Grande. Aqui quem vai nos receber é Eduardo Machado, filho de Paulo Machado, neto de Leonardo Correia da Silva. O introdutor do Nelore, no até então Estado de Mato Grosso. Então vamos lá? A sede nos leva para uma viagem no tempo. Ali, em cada canto, Eduardo encontra alguma recordação. Nas paredes, fica nítido de onde veio o dom para viver do campo. O bisavô Antônio Francisco Coelho foi um dos pioneiros a trazer o gado zebuíno para a região. Na imagem guardada pela família, o círculo vermelho identifica o cupim de dois animais. Um registro histórico importante. Nem se você sabe muito bem o que aparece, um buzerá, né? Mas o grande incentivador para criar Nelore foi o avô Leonardo Correia, conhecido por autonomista, simplesmente o responsável por trazer a raça para a região do Mato Grosso. São livros, retratos e troféus que marcaram o pecuarista. Com uma foto na mão, ele lembra o momento em que recebeu um prêmio aos 10 anos. Sem perceber, reconstrói uma cena que deixou saudades. No entanto, o que marcou a família foi uma grande taça conquistada após ganhar cinco vezes o primeiro lugar da Expo Grande. Nós ganhamos cinco vezes o treinado. Então, começa aqui em 55, tá? O ligado que ficou foi o amor e a simplicidade para criar Nelore. Falando hoje da tua criação, hoje do Nelore fazendo Água Branca, o que você trouxe de ensinamento que o seu pai te passou, que deu para colocar em prática? Olha, a gente... Meu pai sempre trabalhou com... Modestamente, ele começou criando Zebu sempre, né? Na década de 40, começou com o Indo-Brasil, com o Giro. Aí, influenciado pelo sogro dele, o vovô tolonista, ele começou a criar Nelore na década de 50. Precisava ir lá por 57, 58. E aí, abandonou os outros, o Giro Indo-Brasil, e ficou no Nelore, começou a se entusiasmar pela facilidade de... de criação, que o meu avô falava para ele. O meu avô era grande entusiasta disso aí, ele foi, assim, propagandista, ele cativava os outros para criar Nelore. E a gente vem acompanhando essas mudanças todas, da época, assim, mais empírica, né? Que era pelo... Avaliava só pelo visual, até chegar hoje, que tem essa avaliação por números, né? É importantíssimo aí, que está... Uma coisa, vamos dizer, recente, né? Sei lá, 20 anos para cá, 25 anos para cá. A fazenda situada na Serra de Maracajú é privilegiada por suas belas paisagens, mas o que chama a atenção é a rusticidade dos animais. Bom, aqui a gente procura fazer feijão com arroz, mas bem tradicional, bem a campo. O meu cliente procura um animal rústico, principalmente de pantaneiros, né? Pessoal de fazendas mais rústicas, então, que é um animal que adapte mais fácil. Então, a gente já participou de pistas, de meu pai, meus avós, em leilões, de vez em quando ainda vai, mas o meu foco é mais o tourinho a pasto. A gente dá... da desmama em diante, a gente dá um suplemento, né? Damos aí a K1, e eles amansam, e tem um ganho a mais do que no pasto. Ficou mais bonito, mostra melhor a... a potencialidade deles, mas bem adaptado. para qualquer lugar que eles, assim, que eles irão, qualquer lugar que eles forem, vai ser adaptação rápida e... com bom resultado. Outra preocupação são as pastagens e o manejo, como aliado no desenvolvimento dos tourinhos. A gente tem um pouco de pasto que foi reformado, adubado, mas tem pastos que já estão precisando, faz uma média, e sempre o sal mineral bom, esse suplemento que a gente dá para os tourinhos de venda, né? E... É importantíssimo, né? A parte também sanitária, né? A gente cuida muito. O projeto nutricional tem trazido excelência na produção de proteína vermelha, com o ganho de precocidade e peso, ou seja, mais rentabilidade. É, aqui na Fazenda Água Branca, a gente utiliza um protocolo de suplemento proteico energético, a partir da desmama, até a venda desses animais, né? Com aproximadamente 22 meses, 24 meses. E o que se observa é que todo o potencial genético de anos de seleção da fazenda são expressos em melhora de ganho de peso. E a nutrição tem que acompanhar isso. Então a gente procura sempre estar avaliando os ganhos, orientando a melhor forma de utilização das pastagens, dos suplementos corretos, conforme as fases do ano. E os resultados são fantásticos. A genética se expressa com uma boa nutrição. Obrigada, seu Eduardo, por receber o Terra Pecuária e parabéns a toda a equipe técnica da DAMES pelo projeto de nutrição animal. Realmente um belo trabalho. E agora tem o quadro Marcou Presença e mais um leilão que foi sucesso. É o criador Tônicão e seu Nelore Floresta. O quadro Marcou Presença veio conferir o sétimo leilão do Tônicão. A gente está aqui no Terra Nova, centro de eventos em Campo Grande. Eu estou aqui com os dois promotores, seu Tônicão e Dona Edimeia. Como que está esse gado que vai entrar na pista daqui a pouco, seu Tônicão? O gado está sem defeito. Não é eu que estou falando. Pelo menos quem está falando, os compradores que vêm olhar, aqueles que vêm só para visitar. O gado está na altura. Nós fizemos de tudo. Até aqui, até chegar nesse ponto, quem trabalha somos nós. Agora depende da sorte, da vontade, daqueles que vão comprar. Tanto o gado meu, quanto dos meus companheiros de leilão, que é o Issal, mas o Gute, e meus convidados. Marco Armiron, a família Armiron, Reynardo, nosso governador, André Robre, grande amigo meu, Maurílio Barbosa e Fernando Barbosa. Então nós estamos, assim, numa expectativa extraordinária. Eu acho que o leilão vai dar certo. Não tem como o leilão não dar certo. Fazer o quê? Você torcer para dar certo. E assim, Dona Edimeia, organizar esse evento, que vai ter um almoço aí preparado com muito carinho, né? Certeza. É, está tudo organizado com muito carinho para os nossos convidados. A gente vai servir a tradicional linguiça de maracajú. Estamos aí com o bufê de Guste, da Dona Marli, do Sr. Umbelino. Tentamos organizar da melhor maneira possível para atender os nossos amigos e os nossos convidados. E ano que vem, 30 anos de Nelore Floresta. Ano que vem, uma data comemorativa muito importante. Qual é o sentimento por esses 30 anos de seleção que vamos fazer em 2016? Isso aí é uma programação que está daqui para frente. Nós agora vamos pensar nos 30 anos. Porque cada ano que passa, a gente procura melhorar a qualidade. E eu acho que nesses 30 anos que nós vamos chegar lá, nós vamos ter um gado na altura dos 30 anos de luta, de trabalho, de sacrifício, porque vale a pena. Nelore, tudo que você faz, você tem que gostar e amar. E eu sou uma pessoa apaixonada pelo Nelore. O leilão é uma oportunidade para mostrar a genética de criadores que acreditam no trabalho da Nelore Floresta. É um leilão que eu participo dele desde o primeiro ou segundo leilão do Tunicão. Eu sou criador, ele é primo meu. A gente é de Maracajú. E é um leilão que traz vantagens pela honestidade do grupo deles que tem. Para mostrar a genética, mostrar aquilo que a gente produz. O evento contou com a presença de muitos amigos e admiradores. Afinal, são 29 anos de credibilidade no ramo. O Tunicão é um grande parceiro nosso, um grande criador, um gado de muita qualidade, de raça. E para nós é uma alegria muito grande ter em Maracajú um criador de gado como o Antônio Carlos. Mantendo a raça, mantendo a tradição. É realmente um leilão que dá muita alegria e satisfação para nós. O Tunicão, ano a ano, vem surpreendendo a gente na seleção dele. Eu acompanho ele desde o começo, quando ele começou a criar, desde quando ele começou a fazer os leilões dele aqui em Campo Grande, fazia em Maracajú. Mas, ano a ano, ele vem superando a expectativa da gente, sabe? O trabalho dele vem melhorando, os animais melhorando, e a gente tem que parabenizar o Tunicão. Animais com grande potencial para melhorar os plantéis de Mato Grosso do Sul. Os animais que o Tunicão trouxe são de altíssima qualidade, são animais superiores. Também isso aí já era esperado, porque um criador do nível do naipe do Tunicão só pode apresentar animais desse nível mesmo. Um criador tradicional, dedicado, um criador que vive na fazenda, vivencia o dia a dia do seu plantel, do seu gado. É uma pessoa caprichosa, profissional, muito comunicativa, uma pessoa que sabe o que está fazendo, o que quer e aonde quer chegar. Então, os animais não têm... É fechar o olho e escolher, não tem muito o que você olhar. Então, os animais... Ela está muito bem padronizada, tanto no racial como no seu porte. Então, animais, touros precoces, de dépes boas, enfim, a qualidade aqui é superior. Parabéns, senhor Tunicão, pelo evento e por seus 29 anos de seleção. E no próximo bloco, tem melório 42 de Cícero de Souza. É daqui a pouco. Você está assistindo... Terra Pecuária, o programa onde a gente se vê. Voltamos, não só para falar de Nelore, mas da paixão de um fissurado por essa raça. Cícero de Souza. Esse criador está na contagem regressiva para seu leilão de reprodutores da Nelore 42. Serão ofertados 100 animais. É daqui a pouco. A Cícero de Souza. É daqui a pouco. Música Ele não esconde o amor por criar Nelore. Cícero de Souza fez seu nome servir de inspiração para pecuaristas em todo o país. Criar Nelore, primeiro você tem que ter o cheiro do Nelore. Você tem que gostar de criar. E criar a raça Nelore é uma coisa muito sublime, porque o Nelore é uma raça sublime. Pois ela é a melhor raça, indiscutivelmente. Então você precisa ter aí a sabedoria de conviver, sentir e fazer a melhoria genética desse gado. Tanto é que no nosso Brasil, 85% do nosso rebanho bovino, que hoje tem 200 milhões de cabeças, é da raça Nelore. Então foi a raça que mais cresceu, mais desenvolveu e mais se adaptou no Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. As palavras são um reflexo da experiência de 33 anos, consolidando a Nelore 42 como referência genética. A credibilidade não se faz com uma palavra, se conquista. E esse trabalho que o Nelore 42 vem desempenhando durante esses 33 anos, é evidente que tem um custo. E esse custo é o nosso sacrifício, é a nossa luta, é o nosso suor que ali está, dos funcionários, das pessoas que compartilham comigo, no dia a dia, a minha família, os meus companheiros de trabalho, enfim, tudo isso. Não é só o Cícero de Souza que é o responsável por isso. Eu posso ser até a cabeça, o chefe, o mentor de tudo isso, mas sem essas pessoas eu não seria ninguém, é evidente. São mais de três décadas colecionando muitas premiações e buscando a perfeição em um plantel que visa a inovação, com características raciais como a fertilidade, a rusticidade e a precocidade. Eu procuro, procuro melhorar sempre geneticamente o meu rebanho. Hoje eu tenho um rebanho graças a uma luta de 33 anos, graças a dedicação, graças a humildade de procurar trazer para dentro da minha propriedade o que é de melhor. Investi muito em Nelore, investi muito não só em Nelore como em outras raças, mas a Nelore é a minha raça favorita, é a minha predileta. Não quero dizer com isso que outras raças não são boas. A credibilidade com os clientes Nelore 42 é inquestionável. Animais que transmitem com eficiência a qualidade na produção de carne. Eu fico feliz quando encontro alguém que comprou o touro do 42, falo assim, nós temos os touros lá, não sentiram nada, estão espetaculares, foram para lá, cobriram as nossas vacas, as nossas novilhas, estão dando desenvolvimento e eu fico feliz com isso. Os legões da marca são conhecidos por lances altos e arremates que batem recordes. Não é à toa que dia 11 de setembro as pistas de Campo Grande prometem parar em mais uma oferta de reprodutores. Nós vamos levar 100 touros Nelore e vamos levar uns 5 touros Gir. É uma tourada com registro definitivo, andrológico feito. Aqui não é um Nelore de Bibelô não, foi criadinho lá, só na ração, só na ração, só negativo. Foram criados a campo, tem rusticidade, tem tutano, o bicho tem osso grosso, isso que é importante. A preparação e os apartes são rigorosos, passando por detalhes minuciosos da Carvalho Assessoria. São reprodutores prontos para trabalhar, muito bem avaliados pelo programa da Embrapa Geneplus, filhos dos principais reprodutores da atualidade, com as principais matrizes do Nelore 42. E também, outra oferta importante do nosso leilão, já está se tornando uma tradição do Nelore 42, é a oferta de bezerras e bezerros da marca 42. Isso é para a gente mostrar a qualidade do que os reprodutores do Nelore 42 produzem. Então são bezerras com peso superior a 250 kg e bezerros com peso superior a 300 kg, com muita qualidade. Quero convidar todos, não só os criadores do Nelore, quero criar os fazendeiros, pecuaristas, aquele homem do campo que sofre, que vem lutando, para que participem conosco aí no leilão Nelore 42, no dia 11 de setembro, a partir das 20 horas, lá no espaço Terra Nova, na saída para Rochedo. Oferecemos um pequeno jantar para que todos possamos estar juntos, contemplar e verificar uma boa qualidade de gado. Se você não anotou, eu repito, o leilão de reprodutores da Nelore 42 é no dia 11 de setembro, às 21 horas, no Terra Nova Centro de Eventos, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Encerramos mais um programa, muito obrigada pela audiência e companhia, e eu te espero para a próxima edição do Terra, não vai faltar. Um beijo e até lá! Terra Pecuária Terra Pecuária Oferecimento Adames Melhor Sol Olho do Dono FV5 Produtora Filmagem e Fotografia do seu plantel Sobretudo Leitura Professor do Melhor Sol Olho do Dono Produtora A O O Obrigado.